Você conhece o arquétipo do puro? Será que ele influencia a sua vida? Olá, meu nome é Mabel Cristina Dias e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Artétipos, a arte do inconsciente. Hoje eu vou falar sobre o primeiro dos 22 arquétipos que regem nossas vidas, o arquétipo do puro. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo faz parte de uma série onde eu falo sobre os 22 principais arquétipos que vivemos, então se você ainda não assistiu a introdução, eu recomendo que assista. Peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e principalmente curta esse vídeo para poder receber os próximos. O arquétipo do puro carrega características de um ser inocente. É o principal arquétipo vivenciado por nós na infância. Ele simboliza uma mentalidade jovem, cheia de ideias, de esperança e com aquela vontade de experimentar a vida e assumir o seu papel nela. O puro tem a intuição e a confiança na existência, que o faz viver sem medo, sem preocupações. O puro representa o início de uma jornada e apesar de o vivenciarmos na nossa infância, nós podemos usá-lo ao longo de toda a nossa vida, principalmente quando nós necessitamos recomeçar. Da mesma forma, a criatividade que nós necessitamos para enfrentar os nossos problemas diários exige que nos permitamos ser crianças novamente. Existem pessoas que são fortemente regidas pelo arquétipo do puro. São pessoas alegres, livres de malícia, porque muitas vezes elas sequer conseguem identificar o mal, sendo na maior parte das vezes seres em que predomina a ingenuidade. Isso não é bom nem mal. A verdade é que não existem arquétipos positivos e negativos. Em todos eles, nós temos os aspectos luz e os aspectos sombra. Os aspectos luz do arquétipo do puro são os seguintes. Ele é otimista por natureza, tem fé de que mesmo em situações difíceis, tudo vai dar certo de uma forma ou de outra. Confia em si, confia nas pessoas, confia na vida. Sente que o mundo é um lugar seguro para se viver. Ele é inocente e acredita no que as pessoas lhe dizem. Por confiar, é capaz de se abrir para o conhecimento. Não vê maldade no mundo e, quando ele se depara com o mal, ele prefere não focar nele. E é aí que reside a sabedoria do puro. Ele é alegre, espontâneo, sincero, entusiasmado com seus próprios projetos. Por confiar nas pessoas, ele é muito sociável. Ele tem esperança de que as pessoas são boas e de que elas vão mudar quando erram. Por isso, ele perdoa. Ele é fiel quando faz uma promessa. É uma pessoa simples, acredita na felicidade acima de tudo e em um mundo justo, onde todos podem ser aquilo que desejam ser. Ele é honesto, correto e ético. Muito sonhador, é carismático em virtude da sua visão otimista e da pureza das suas crenças. Ele acredita que será bem tratado pela vida e pelos outros, porque é bondoso e especial. Muitas vezes, o puro espera que as instituições, os empregadores, os amigos, o governo ou os cônjuges tomem conta dele. E isso acaba acontecendo muitas vezes. Bom, esses são os aspectos luz de se viver o arquétipo do puro. Mas como tudo na vida é luz e sombra, esse arquétipo também tem os seus aspectos sombrios. Os aspectos sombra de quem vive o arquétipo do puro são os seguintes. Com medo de perder a confiança nas pessoas, ele pode rejeitar a realidade como ela é, fazendo vista grossa para os erros dos outros e para os seus próprios erros. Pela mesma razão, ele pode não reconhecer quando está sendo magoado e quando necessita ser curado. Pela ausência de malícia, acredita em tudo o que as autoridades lhes dizem. Os pais, os professores, os governantes, os líderes espirituais e os especialistas em diversas áreas. Por ser inocente e ter uma visão romântica da vida, ele pode ser passado para trás por pessoas de uma fé. Pode acreditar na vinda de um salvador que resolverá todos os problemas do mundo. E assim, ele pode se acomodar em sua zona de conforto e não fazer a parte que lhe cabe na resolução dos problemas. Pode se recusar a crescer, desenvolvendo aquela famosa síndrome de Peter Pan, do eterno menino e se tornar dependente dos cuidados de outras pessoas. Pode sofrer de depressão devido à nostalgia e saudades do passado. Por viver em um mundo ideal, o puro pode se tornar refém dessa utopia, se transformando em perfeccionista. Isso faz com que ele adie coisas importantes, sempre esperando o melhor momento para fazer as coisas. O que faz com que ele perca o tempo certo de realizar projetos e, com ele, grandes oportunidades de crescimento. Ele pode ser vulnerável e dependente, manipulando os outros para conseguir o que quer, como uma criança birrenta faz. Pode levar tudo na brincadeira, quando o momento pede seriedade. Por ser muito confiante, às vezes pode correr riscos desnecessários. Bem, esses são alguns dos aspectos luz e sombra do arquétipo do puro. Uma visão geral desse arquétipo é que o objetivo de quem vive o puro é ficar em segurança e ser feliz. Ele tem medo de ser abandonado, ser punido por ter errado e, por isso, ele procura fazer as coisas certas para ganhar o amor. Não importa se você viveu o arquétipo do puro apenas na infância, se ainda o vive ou se é ele que rege a sua vida. Como eu disse anteriormente, não existem arquétipos bons ou ruins. Todos eles têm características positivas ou negativas, de luz e sombra. Vai de você desenvolver em si as características que vão lhe fazer dar o próximo passo em sua jornada e, principalmente, ser quem você realmente é, alinhado à sua essência. A mensagem do puro para nós é seja fiel, tenha fé. Não uma fé cega, mas com discernimento. Acredite sempre em você e na vida. Afinal, todos precisamos de um tanto de pureza. Gostaria de deixar aqui uma dica de filme que representa bem o arquétipo do puro. Forrest Gump. É um filme onde o personagem principal representa bem esse arquétipo. Se você já assistiu esse filme, deixe aqui nos comentários. E você? Se identifica com alguma dessas características do arquétipo do puro? Conhece pessoas que vivem esse arquétipo? Deixe aqui nos comentários e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E caso você tenha interesse em fazer o seu mapa arquetípico completo e descobrir qual arquétipo você vive através de um teste profundo, nos envie um e-mail para entrar na lista de espera. O endereço do e-mail está na descrição do vídeo. Eu sou grata por você estar comigo nessa jornada. Fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.